Saudações, galera! Professor Felipe aí, vamos continuar essa nossa brincadeira de resolver a provinha ali, ó, de física do ITA 2014. Essa aqui é a última questão fechada, beleza? Concluímos agora as 20 fechadas, depois a gente parte para as 10 abertas. A gente deve, inclusive, dar uma paradinha por aqui nessa vigésima questão, concluindo esse ciclo aí, né, das questões fechadas. Por quê? Porque a gente vai dar uma reformulada no canal. Fica ligado aí, você vai ficar sabendo o que vai acontecer, a gente vai conversar sobre isso. A gente deve, principalmente agora, que o Enem está chegando aí, né, já está em agosto, a gente vai focar muito em Enem, nos vestibulares, em que a maioria do pessoal faz, né, a gente vai dar uma pegada boa para o Enem aqui no canal, trazer várias aulas de revisão das coisas mais importantes que você precisa para fazer o Enem, beleza? Depois a gente vai voltar com as 10 questões abertas da prova do ITA, até porque o ITA mudou. Então agora a gente tem uma primeira fase, que são só questões fechadas, não é isso? E depois a gente tem uma segunda fase, que vai lá em dezembro, que é a prova dissertativa, a prova aberta, e com certeza a gente vai concluir essa resolução do ITA antes disso. E depois a gente vai trazer também umas provas da Fulvestre, para que eu vou fazer prova aberta da Fulvestre, e prova de todos os cantos do país para atender a todos os alunos. Demorou, pessoal? Então, vamos lá, vamos concluir essa parte aqui agora com mais uma questãozinha difícil, de física moderna, envolvendo aí emissão de fóton, envolvendo energia, energia relativística, beleza? Efeito dople relativístico, mas uma questão difícil da prova do ITA. Então vamos naquele esquema, vamos ler junto, a questão aparece aí, e já já a gente vem discutir ela. Se liga aí, pessoal. Questão 20. Uma amostra 1 de átomos de ferro, cujos núcleos excitados emitem fótons devido a uma transição nuclear, está situada a uma altura d verticalmente, acima de uma amostra 2 de ferro, que recebe a radiação emitida pela amostra 1. Ao chegar a 2, os fótons da amostra 1 sofrem um aumento de frequência, devido à redução de sua energia potencial gravitacional, sendo, portanto, incapazes de excitar os núcleos de ferro dessa amostra. No entanto, essa incapacidade pode ser anulada se a amostra 1 se afastar verticalmente da amostra 2 com uma velocidade v adequada. Considerando que essa velocidade é muito menor que a da luz, né, e que a energia potencial gravitacional do fóton de energia épsom pode ser obtida mediante sua massa efetiva, épsom sobre c quadrado, assinale a opção que explicita v. Se necessário, ele dá uma aproximação aí. Então, você entendeu o que está acontecendo aí, cara? Olha que questão maluca. Essa aqui é muito legal. Vamos entender a física. Vamos fazer aquela discussão nossa e entender o que está acontecendo aqui antes de fazer as contas. Está acontecendo o seguinte, ele falou, ó, cara, tem uma amostra aqui 2 de ferro, uma amostra 1 de ferro, esses caras aqui têm transições ali do núcleo, né, e por estar excitado, ele emite fóton, beleza? Eu chamei aqui, a frequência do fóton é F0. O fóton carrega energia, carrega momento, né? Esse fóton, então, seria absorvido por essa amostra 2 e teria energia exata para excitar esse cara, beleza? Agora, o que é o problema? Ele fala o seguinte, esse fóton, como ele desce uma altura D, ele perde energia potencial gravitacional, o MGH. Lembra disso? O MGH, ele perde energia potencial gravitacional. Se ele perde energia potencial gravitacional, essa frequência aumenta. Por que que aumenta? Como que é a energia de um fóton? Vamos colocar algumas equaçõezinhas aqui, ó, que a gente vai precisar. Então, ó, energia de um fóton, lembra lá a quantificação do Planck, beleza? A energia de um fóton, a energia de um fóton vale a constante de Planck, H, vezes a frequência do fóton, beleza? Então, o que acontece? Como a energia tem que conservar, se esse cara está perdendo a energia potencial gravitacional, significa, então, que essa frequência tem que aumentar. A energia carregada pelo fóton aumenta, já que ele perdeu potencial gravitacional, ela se converte aqui, não é isso? Então, a frequência aumenta. E aí, a frequência aumenta, a energia que o fóton carrega, então, fica maior do que a que era necessária para poder excitar um núcleo e ele não excita, beleza? Primeira pergunta que você já pode fazer é o seguinte, cara, esse fóton perde energia potencial gravitacional, mas o negócio não tem massa. A massa é zero, o MGH é zero, não é isso? O fóton tem massa zero. Beleza, é um raciocínio válido, mas a gente tem que ir um pouquinho além disso, cara. O que que é massa? Mas tem que falar que massa é energia. Você pode falar, uai, o fóton não tem massa, mas de forma, ele carrega momento, ele carrega energia, ele carrega momento, ele bate, colide com o cara e espalha esse cara como se fosse bolas de sinuca, né? Colisões, choques elásticos, inelásticos, que a gente estuda lá em conservação do momento, mas o efeito Compton é isso. É um espalhamento de um elétron que a gente trata matematicamente como um choque mesmo, faz conservação de momento e tal, né? E aí, esse cara não tem massa, como é que ele carrega momento? A quantidade de movimento é mv, né? Massa vezes velocidade. Se a massa é zero, como é que ele carrega momento? Bom, então o que a gente tem que ver aqui, pessoal, é o seguinte. Apesar dele não ter massa, ele carrega momento, carrega energia, vai ter uma variação de energia potencial gravitacional, um mgh. Por quê? Porque, no fundo, a massa é o quê? Uma medida de energia. O Einstein falou isso também, né? Através dessa relação aqui, ó. E é igual a mc². Inclusive, ele deu enunciado uma relação que nem precisaria dar, não. O aluno tinha que ser capaz de enxergar. Porque ele fala o seguinte, a energia do fóton, ele chamou de Epsilon, né? Ele chama a energia do fóton de Epsilon. Então, eu posso associar o que ele chamou de massa efetiva do fóton? Ele fala assim, ó. Considere a massa do fóton como sendo isso daqui. A energia dele é Epsilon, dividido por C². Curioso, né? Aí você vai falar assim, ó, estranho. Tem massa ou não tem massa? Na verdade, assim, massa ele não tem. Ele carrega energia. Então, eu posso associar, quando eu for computar um mgh, no lugar do m eu coloco isso. Isso, Epsilon sobre C², a energia sobre a velocidade da luz ao quadrado, que é a equação de Einstein. Foi isso que ele falou para a gente o enunciado. Então, a gente está só discutindo aqui, só destrinchando, entendendo o que ele falou para a gente o enunciado, o que significa com essas coisas. Tudo bem. Então, a brincadeira é a seguinte. Aqui, a energia Epsilon, né, do fóton, é isso daqui, ó. O Epsilon que ele falou é H vezes o tal do F0. Beleza? E o que acontece? O que acontece, então, é que o F0, beleza, teria a frequência exata para poder citar o cara. Mas como tem essa perda aqui de energia potencial gravitacional, o que ele fala? Ele fala o seguinte, não. Se uma das amostras começar a se afastar da outra com uma velocidade de V, eu posso compensar isso. Como? Aí que entra o efeito Doppler, né? Pensa só, eu tenho um receptor de uma onda, não é isso? E eu tenho aqui o quê? Um emissor dessa onda, desse fóton. Se eu tenho um movimento relativo entre eles, a frequência que esse cara vai perceber é diferente da frequência que o outro emite. Efeito Doppler, não é isso? Inclusive, se eles se afastam, se esse cara está emitindo fótons com frequência F0, e ele está se afastando, esse cara vai perceber uma frequência menor. O efeito Doppler garante isso para a gente. Tanto é que eu tenho que desenhar aqui um comprimento de onda maior. Então, eu vou chamar essa frequência aqui de F, beleza? Que é diferente dessa. Então, toma cuidado. Esse cara emite com F0 mesmo. A energia que o fóton carrega é isso aqui, é H vezes F0. Porém, devido ao movimento relativo, esse cara percebe uma frequência diferente. Se ele percebe uma frequência diferente, a energia também vai ser diferente, beleza? E, inclusive, a conta que a gente vai fazer aqui tem que ser justamente essa. Eu vou chamar aqui, a energia aqui, a Y' vai ser H vezes F'. Vou chamar esse cara aqui de F', beleza? A frequência relativa, beleza? A frequência que esse cara percebe devido ao movimento relativo. Bom, tudo bem. Aí, qual que é a conta que eu tenho que fazer? Bom, o F' é menor, não é isso? Como os caras estão se afastando, a frequência é menor. Se o F' é menor, então essa energia é menor do que aquela. E menor quanto? Menor exatamente de MGH, que é o tanto de energia que esse cara está perdendo. Eu não estou querendo é compensar esse efeito, ele fala exatamente isso, cara. Eu posso compensar esse efeito de perder energia potencial gravitacional, e por isso a frequência aumenta, e acaba que a energia aumenta, fazendo o cara se afastar, porque se o cara se afasta, a frequência fica menor, a frequência é percebida. Se a frequência percebida fica menor, a energia fica menor. E ela precisa ficar menor de quanto? Exatamente desse MGH, que era o que estava dando pau. porque com a frequência F0, se não tivesse essa perda de energia potencial gravitacional, seria a frequência exata para eu poder citar o cara. Entendeu a ideia? Então, a conta que eu vou fazer, cara, é a seguinte, se eu pegar a diferença dessas energias, se eu pegar o Y, que é a energia inicial do fóton, menos o Y', isso tem que dar exatamente MGH. Beleza? Então, a energia potencial gravitacional que está sendo perdida, vai ser justamente igual à diferença dessas energias. De modo, então, que esse carinha aqui, ele vai ser o quê? O Y', joga ele para cá. O Y' vai ser a energia, menos a potencial gravitacional, que era o que estava dando pau na nossa conta. Então, aí sim, eu vou ter a frequência certinha, vou voltar com a frequência certinha, para citar o cara. Beleza? Entenderam a ideia? Então, a física está contida toda aqui. Aí, a gente vai só desenvolver essa conta. Então, presta atenção nessa observação. O que está escrito aqui é isso, velho. Essa velocidade é tal que a frequência percebida é f', e essa frequência f' é tal que se eu pegar essa diferença, vai dar justamente o que estava dando pau ali. Aquela quantidade de energia potencial gravitacional que eu perdi, que fazia, consequentemente, a frequência aumentar e dava pau. A frequência deixava de ser a frequência exata para excitar o núcleo. Entendeu a ideia? Porque aí agora é só a gente desenvolver essa conta. Como é que fica aqui? O Y é HF0, o Y' é HF'. A massa M, Y sobre C², beleza? Y, então, é HF0, HF0 sobre C², vezes G, vezes o H, e o H aqui vale D. Não é isso? A altura é D, ok? Beleza, então vamos desenvolver essa conta. Então, eu vou dar um espaço aqui das equações que a gente construiu. Essa conta fica o seguinte, posso colocar o H em evidência, que é a constante Planck, então fica H, que multiplica F0, menos F, tem que ser igual a HF0 sobre C², beleza? HF0 sobre C², vezes GD. Não é isso? Isso aqui é MGH, né? A massa é Y sobre C², tá aqui, foi a relação que ele deu, que a gente discutiu de onde que veio. E a energia que o fóton tem é essa, né? Tá comigo aí? Então, beleza, que agora a gente vai só desenvolver a conta, e já já vai entrar o efeito Doppler aí, né? A gente discutiu qualitativamente o efeito Doppler, que faz com que tenha essa diferença de frequência, por causa do movimento relativo, mas a gente vai precisar também discutir quantitativamente, vai ter que computar o efeito Doppler aqui. Mas vamos com calma aí, ó. Então, posso simplificar essa constante Planck, que é mais da pra fazer. Vou jogar esse F0 dividindo, vou dividir por F0 os dois lados, então aqui eu vou ter F0 menos F sobre F0 é igual a GD sobre C². Aí, distribuindo esse F0, né? Posso escrever essa equação assim, né? F0 sobre F0, aqui, ó, distribui o denominador, né? Menos F sobre F0. Não é isso? Mesmo denominador. Aí que vai ficar 1 menos F sobre F0. 1 menos F sobre F0 é igual a GD sobre C². Está comigo aí, velho? Beleza. Aí é aqui que entra a conta, né? Porque o que ele pediu? Foi a velocidade do cara. E até agora não apareceu a velocidade na minha conta, mas a velocidade está associada a essa mudança de frequência. Quanto maior for essa velocidade, menor vai ser essa frequência, o F', né? Que a gente estava chamando aqui, né? HF0 menos F', F0 menos F', F0 menos F', beleza? Então, aqui sobrou o F'. Então, quanto maior for essa velocidade, menor vai ser o F'. Não é isso? Então, a velocidade tem a ver com o F' aqui. E tem a ver como? A equação do efeito Doppler. A gente já tinha discutido, teve uma questão muito foda do Ita, lá do binário de estrelas, né? Que tinha efeito Doppler relativístico. Lá eu comentei com vocês que dava para utilizar, como a velocidade era muito menor que a da luz, dava para usar a equação do efeito Doppler sonoro, que funcionava, beleza? Mas lá a gente resolveu, vamos usar o efeito Doppler relativístico para a gente ver como é que é. Como a gente já viu como é que é, aqui ocorre o mesmo caso. O que ele fala? Ele fala para a gente lá no enunciado que essa velocidade V aqui, velho, ela é muito menor que a da luz, beleza? É muito menor. Então, esse cara sai aqui, a 100 metros por segundo enquanto a luz está andando a 300 mil quilômetros por segundo, beleza? Se isso acontece, também vai valer aquilo que eu tinha falado lá. Apesar do efeito Doppler ser relativístico, a onda em questão aqui, que está tendo diferença de frequência, não é uma onda sonora, é uma onda eletromagnética, né? Eu posso sim, por conta disso aqui, eu posso utilizar a equação do efeito Doppler sonoro. Tenha bem isso claro na sua mente, hein, cara? Beleza, então vamos lá. Como que é a equação do efeito Doppler sonoro? Então, a frequência percebida, o F', é isso? É igual à frequência, vamos dizer assim, original da onda sonora, né? A frequência real emitida, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade, como que o observador se move, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, a fonte que emite a minha onda sonora, ok? Beleza, o que é a velocidade do som? Não tem som aqui, né? Aqui é a onda sonora, mas no nosso caso é a onda eletromagnética. Aquele velocidade do som ali pra gente vai ser quem? C, velocidade da luz, né? Tá. Velocidade do observador, observador ou receptor, quem está recebendo, é zero. Beleza? Essa amostra aqui está parada, ok? Então, a velocidade do observador é zero. Ok? Então, minha conta ficou assim, ó, F', é igual a F' sobre F0, já passando e dividindo, o que é isso que a gente quer, né? F' sobre F0. É igual a velocidade do som, que é C, né? No caso, como eu falei, aqui pra gente a onda não é sonora, ela é eletromagnética. Eu escrevi nesse formato só porque é o que a gente utiliza lá, né? Quando a gente fala de onda sonora. Dividido pela velocidade do som, a velocidade da onda, não mais sonora, eletromagnética, C, mais ou menos a velocidade da fonte, que é o V que eu quero achar. Mais ou menos a velocidade da fonte. Aí a pergunta, pô, é mais ou é menos, né? Aí está aquela brincadeira, pô. E aí, uso o sinal positivo num caso, negativo no outro. Bom, é só a gente concluir o que a gente já tinha, é só a gente colocar ali o que a gente já tinha concluído. A gente já sabe, pô. Se esse cara está afastando, a frequência que esse cara percebe ela é menor. Se a frequência é menor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar aqui, né? Se eu somar, o denominador fica maior. Se o denominador fica maior, o todo fica menor, não é isso? Então, de fato, o F' fica menor que o F0. Se eu subtraísse, se eu fizesse o contrário, se eu subtraísse, eu estou diminuindo o denominador. Se eu diminuo o denominador, eu aumento o todo aqui, né? Então, o F' seria maior. Então, não. Seria o caso em que se estivesse aproximando. Lembrou disso aí? Então, eu vou somar. Ok. Então, no lugar de F' sobre F0 aqui, eu vou colocar aquela expressão. Beleza? Então, eu venho aí, substituo isso aqui. Então, fica aqui 1 menos 1 menos F' sobre F0, que é o quê? C sobre C mais V tem que ser igual a GD. sobre C quadrado. Tirando o mínimo aqui, né? Bom, o que é 1? 1 é C mais V sobre C mais V. Isso aí é 1, né? Menos C sobre C mais V. Então, já colocamos todo mundo na mesma base. Isso é igual a GD sobre C quadrado. Então, se todo mundo está na mesma base, né? Então, eu posso escrever tudo aqui, ó. C mais V, o mesmo denominador. Então, fica C mais V menos C. C mais V menos C. Isso é GD sobre C quadrado. Beleza? Então, o que acontece aqui, ó? O C corta. Se eu jogar esse cara pra lá, eu vou ter que V é igual a GD sobre C quadrado, que multiplica C mais V. Beleza. eu quero isolar o V, né? Mas vamos utilizar um fato que ele falou pra gente, que é o seguinte. Olha isso aqui. Ele falou que a velocidade da luz é muito, mas muito, muito menor, desculpa, muito maior do que a velocidade que um cara se move. Então, é tipo você somar lá 300 mil km por segundo com 1 km por segundo ou menos do que isso. Quanto que vai dar? 300 mil mais 1. 300 mil e 1. Que é uma coisa que é 300 mil. Então, essa conta aqui, C mais V, é praticamente C. Ele soma lá 1 bilhão com 0,001. Quanto dá isso? 1 bilhão. Quase que não faz diferença no número. Então, nessa conta aqui, nessa soma, o termo V, apesar de eu desconhecer quanto que ele vale, eu sei que ele é muito maior do que eu sei. Então, ele é desprezível na soma. Beleza? Então, esse cara ele tende a 0. Essa soma C mais V é praticamente igual a C. Então, esse cara é desprezível. Então, eu vou só cortar ele aqui. Não vou falar que ele é 0, não. Eu estou desprezando ele. Entendeu a ideia? Então, essa continha fica assim, GD sobre C quadrado sobre um C aqui, né? Sobrou um C. E aí, eu simplifico esse C. Com esse C, ficou o quê? GD sobre C. Fechou? Esse vai ser nosso gabarito. Então, essa velocidade que ele está pedindo, é só marcar. Acho que é a letra B, né? GD sobre C. Então, está aqui. Esse é o nosso gabarito. Fechou, gente? Então, está aí. Concluímos, pessoal, a nossa parte fechada da prova de Física do ITA 2014. Para mim, é bem difícil. Você já viu o tanto de Física Moderna que tem aí. Muita coisa complicada. Foi um prazer enorme ter feito com vocês até aqui. Então, já fica ligado aí. Você acompanha nas redes sociais. Como eu falei, a gente deve dar uma paradinha agora com a prova do ITA para trazer outros conteúdos aqui para o canal. A gente vai mudar bastante um pouquinho a cara, a dinâmica da coisa aqui para atender cada vez melhor vocês. Então, fique esperto. A gente vai, daqui a pouco, fazer um vídeo, possivelmente, apresentando e explicando para vocês como vão funcionar as coisas no canal. Então, é isso. Galera, muitíssimo obrigado pela atenção mais uma vez. Valeu e até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.